Cara, viver a vida sem essa loucura que é Jesus não vale a pena. Tem muita gente que ainda não acredita nessa loucura. Sabe o que eles acham? Por exemplo, que Deus demora a nos atender. Um homem nos Estados Unidos fez uma reclamação há 61 anos atrás. Ele mandou uma cartinha para a fábrica de chocolate falando esse chocolate que eu comi de vocês está possesso. Tinha um pedaço de um pente. Você imaginou um pedaço de um pente dentro do chocolate? O que aconteceu? Não responderam o homem. O homem lá do estado de Minnesota, nos Estados Unidos. E aí passou-se o tempo. Ele ficou com a reclamação em aberto. Nada aconteceu. 61 anos depois, a fábrica falou ó, tem um homem, gente, que comeu um pente junto com o chocolate. Aí chegou na casa dele, então, uma cesta de chocolates muito linda. E o homem tirou foto comendo chocolate, mas assim, sempre muito preocupado em não ter um pente, uma escova, alguma coisa do gênero ali dentro. Já imaginou uma coisa dessa? Uma empresa levar 61 anos. E eu estou coçando de vontade de falar o nome da empresa aqui, porque quase todo mundo já comeu o chocolate desse povo. Sabe o que eu fiquei pensando? Cara, Deus demora para nos atender? Sabia que essa é uma das acusações que as pessoas fazem sobre Deus? As pessoas dizem para Deus, ó Deus, ó. Seu relógio, cara, ó, está quebrado. Já estou com 30 anos no carro, hein? Já estou com 40, não tenho um carro. Ai, meu ministério, senhor, quanto foi? É um monte de gente achando que Deus dorme, cochila. Mas a minha Bíblia diz lá no Salmo 121, não cochila nem dorme o guarda de Israel. Jesus um dia contou uma parábola, uma história muito doida, sobre uma viúva chata. Chatice de vez em quando é bom. Uma viúva chata que chegou perto de um juiz e falou, defende a minha causa, defende a minha causa, defende a minha causa, defende a minha causa. O juiz era o capetado, era um cara que não tinha Deus, não tinha nada, era ímpio, não temia nada. O cara do mal. O cara falou assim, velho, se essa viúva voltar de novo, eu vou morrer. Eu não aguento mais. Essa viúva chata. O que ele fez então? A Bíblia diz, para que ela não volte e me perturbe, eu vou atender a sua causa. E aí Jesus termina dizendo assim, se o juiz injusto ouviu a viúva, não nos ouvirá a tempo o Deus Todo-Poderoso. Quero te falar, querido, que se aqui na Terra nós temos, por exemplo, o Joaquim Barbosa, que é uma pessoa que está lutando para ver a justiça acontecer, será que o Deus do céu não vai a tempo colocar a justiça dele na sua vida? Então a minha palavra para você, fofo, fofa, deliciosa, que nos assiste é não pire, não desespere, porque o nosso tempo é cronos, mas o dele é cairós, ele faz as coisas no tempo dele, do jeito dele. Certa vez, esse fofo apresentador que vos fala, se esmou de comer manga verde. Foi fofo demais porque eu fui parar no hospital. Não era época de manga, mas eu quis comer manga. Eu não esperei Deus amadurecer as mangas para mim. Que tal você esperar? Uma hora dessa vai chegar na sua casa, não é uma cesta de chocolate, nem uma manga gostosa. Vai chegar a resposta que você tanto pede do Senhor. Creia somente! Somente!